O powerlifting, ou em português, levantamento de peso, é um esporte que requer dedicação, disciplina e principalmente força, muita força. E é isso que os competidores precisam ter para participar da terceira Copa Transformers, que será realizada em Linhares no próximo sábado, dia 24 de setembro. A expectativa é muito grande para esse ano, porque vai ser na Faculdade de Pitágoras, está apoiando também o evento, e como tem um festival de dança, vai estar agregando mais valores para o levantamento de peso, o pessoal está conhecendo a modalidade que vem crescendo muito dentro do estado. Duas modalidades serão disputadas durante o campeonato, a de supino reto e a de levantamento terra. Os participantes serão avaliados por categorias. As categorias tem a masculina e a feminina. No meu campeonato, no caso da Transformers Plamentos, a masculina são divididas por pesos corporais. Categoria de 60 a 72, 72 a 82, 82 a 92 e 92 acima. E feminina, junho até 17 anos e adulto acima de 18 anos. Já no festival de dança será analisado a performance de cada grupo, sendo que para se inscrever no evento, o grupo precisa ter no mínimo três componentes. O festival de dança é a disputa entre grupos de dança, então o mínimo são três componentes para a gente estar podendo analisar a performance do grupo. Então quem quiser participar da terceira Copa Transformers ainda há tempo, até mesmo porque são mais de 3 mil reais em prêmios. Isso para quem se der bem na competição. Quero convidar todo mundo, todo o pessoal linharense, o pessoal das redondezas do norte do estado aqui, para estar comparecendo a terceira Copa Transformers, que esse ano conta com o festival de dança. A entrada para todo mundo é franca, não precisa levar nada, alimento, um quilo de alimento, nada. A entrada é franca para todo mundo e espero que lote o evento como foi ano passado, deu bastante gente.